E gente, antes de começar o vídeo, eu quero estar divulgando o canal do Daniel, tá bom? Vai lá, dá uma passadinha, se inscreve lá, tá bom? Ajude ele. Então, vou estar deixando aqui o link, tá? Na descrição do vídeo, apenas você clicar lá no link azul e lá pro canal dele, tá bom? Se inscrever. Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui, né gente? Novamente, os porcos fugiram do chiqueiro. E gente, pra quem não viu o vídeo, tá? Da parte 1, saíram apenas 2 porcos, tá bom? Eu vou estar deixando aqui nos cards e também vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo pra vocês estarem vendo, tá bom? E gente, desta vez não saíram 2, 3, saíram 4. 4 porcos, gente. Pra quem gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, tá bom? Se inscreva aqui embaixo se você não ouviu e fique com o vídeo aí. Gente, vocês não vão acreditar. Agora saiu os 4 porcos que tem dentro do chiqueiro. Olha lá, gente. Ai, meu pai tá chegando pra ajudar a fechar eles de volta. Aí, gente, vocês acompanham aí, tá? De novo. Olha lá, gente. Meu pai, meu irmão e um homem chegou já pra ajudar. Olha lá. Olha lá, gente. Até que, enfim, eles conseguiram fechar. É, olha. O porco tava querendo avançar já. Agora eles vão fechar lá direitinho pra eles não saírem de novo, né, gente? É que um dia esse porco pula ali, o chiqueiro. Nossa. Nem sei como eles estão saindo. Aqui é fechado, ó. Olha aqui, gente. Aqui é fechado com esse negócio aqui, ó. E meu pai é fechado com esse negócio aqui, ó. Aí eu acho que eles dão conta de abrir por aqui, ó. Tá dando um passeio, né? Olha aí, gente. Olha aí, gente. Que porco mais folgado. Tá dormindo agora. E aí, gente, o que vocês acharam aí, né, gente, do vídeo? Muito engraçado, né? Os porcos fugiram. Mas, gente, na primeira vez deu mais trabalho. Porque tava só minha mãe, o meu avô e um homem que tava aqui pra ajudar também. Aí, gente, dessa outra vez só tava o meu pai, um homem que também quer ajudar ele no trabalho e o meu irmão. Aí ficou mais fácil, né? Tipo, aí tava minha mãe junto, né? Aí deu mais trabalho, né? Porque tinha pouca pessoa. E também, depois que o outro homem que veio chegar, né, pra ajudar minha mãe e meu avô. Aí deu tudo certo. Mas aí, nessa última vez, foi já três pessoas pra ajudar. Aí eles entraram rapidinho, vocês puderam ver aí, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que você conseguir. É, pra eles puderem ver também, né, gente? Essas coisas aí muito engraçadas, né? Então, gente, se você já gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal, se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!